Boa tarde, minha família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, mano. Boa tarde pra uns, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, tá ligado? Esse videozinho, mano, é um vídeo muito bom que eu trazem pra vocês. É um vídeo de utilidade pública, eu acho. Pra você que tem um canal no TikTok, quer fazer o download dos vídeos que você tem, tá ligado? Você grava vídeo no TikTok, tem vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos até. Eu não sei se tem mais vídeo de 10 minutos, mas eu acho que tem, né? Vídeo de 10 minutos no TikTok. Se você quiser, mano, tem como a gente fazer o download desse vídeo em HD, mano, em qualidade máxima, tá ligado? E isso pra mim, mano, é um bagulho muito bom, tá ligado? Então vamos lá. Pra começar, a gente vai estar, então, nesse sitezinho aqui, mano, o Musical.ly Down. Esse site é muito bom, tá ligado? Mano, é um site que eu uso até pra baixar os meus vídeos do TikTok e colocar na plataforma do YouTube, às vezes, ou até em outra plataforma, tá ligado? Isso é muito bom, o site funciona muito bem. Funciona pra PC e celular, mano, tá ligado? Eu não sei se funciona em iPhone, né? Mas em Android funciona perfeitamente, eu uso no Android. Então é uma coisa que, sim, funciona muito bem, tá ligado? Então vamos lá. Pra começar, a gente vai vir no TikTok, né? E pegar um vídeo aleatório. Tem um vídeo aqui da Luara, né, mano, a nossa influenciadora. A gente vai pegar aqui e clicar em copiar link. Dessa forma, a gente vai ter o link do vídeo dela. Pra colocar aqui, a gente vai apertar Ctrl V Ou simplesmente vai vir aqui no cantinho do aplicativo e tem aqui essa prancheta, né, mano? Pra você colar. Você clica nela e ela cola também o nosso vídeo, né, mano? Sem problemas nenhum, sem nada, tá ligado? Beleza. Depois disso, a gente vai clicar em download. Pra fazer download, tem vários tipos de link. Vamos ensinar pra vocês qual vocês podem usar. Tem MP4 agora, né? MP4 agora 2. MP4 HD. MP4 com marca d'água. MP3, né? Que é o formato de áudio. Mas, o que acontece? Vou mostrar pra vocês todos os jeitos de baixar aqui. O que acontece é isso aqui, ó. Tá vendo? Simplesmente que alguns eles já dão o download direto. Outros abrem uma plataforma por fora. Então, tipo assim, agora já deu o download direto. Esse aqui, mano, já deu pra você fazer o download por aqui. Tá vendo que não tem marca d'água? Não tem marca d'água nenhuma, mano. Nenhuma marca d'água. Você pode vir aqui no canto e clicar em fazer download. Funciona também, mano, pra o nosso celular. Então, não tem problema. Pode ser qualquer vídeo no TikTok, foto, áudio, qualquer coisa no TikTok. Só você ter o link e você consegue baixar. Então, você vem aqui, mano, ó. Copiar link. Quero baixar esse vídeo aqui. Você volta a baixar outro vídeo. Clica aqui. Dá download e baixe o vídeo que você quiser, mano. Sem problema, sem nada, tá ligado? Eu quero baixar o áudio agora. Baixa o áudio. Baixa o MP3. Então, temos aqui o MP3, né, mano? Tá vendo? Você clica aqui do lado e faz o download. E é isso. Esse, mano, foi o vídeo. Foi um vídeo simples, eu sei. Mas é o vídeo que muitas pessoas não têm ideia como é que faz. Porque não sabem o aplicativo. Um site confiável. Ou baixa o aplicativo pela internet. Tem muito anúncio. Esse site aqui é muito sem anúncios. Eu gosto dele por causa disso que ele não tem muito anúncio. Não tem muita coisa pra você ficar se distraindo, tá ligado? Mas sim, tem seus anúncios. Até porque eu também tô com o Adblock. Mas funciona muito bem, tá ligado? Então, eu tô falando fácil. Não tem limite. Não tem tempo, tá ligado? É uma coisa muito rapidinha. É só que ele já foi. Então, isso é uma coisa de utilidade pública, né, mano? Esse foi o vídeo, tá ligado? Foi um vídeo simples, eu sei. Mas é um videozinho que vai ajudar bastante vocês. Então, é isso, mano. Vamos lá. A gente vai estar acabando aqui esse vídeo. Mas, mano, se você gostou, tá ligado? Deixe seu like. Compartilha, tá ligado? Inscreva no canal, porque isso me ajuda demais, tá ligado? Então, é isso, minha família.